Na Eclêide, mãe de Joab sabe da importância de manter a saúde bucal do filho em dia. Por isso, desde os 5 anos, ela leva o pequeno para fazer acompanhamento odontológico. Joab, como ele toma ferro desde os 4 meses de vida, a gente começou a notar que os dentinhos dele estavam ficando pretos, quando começou a nascer os dentinhos dele. Aí foi onde a pediatra encaminhou para a odontopediatra. Aí a primeira vez que ele passou em uma odontopediatra foi em Teresina, na Evangelha e na Rosa. Aí ela pediu para a gente sempre ficar fazendo esse acompanhamento, para os dentinhos dele não ficarem muito feios, né? Aí ela disse que era para a gente ficar de 6 em 6 meses ou de ano em ano. Aí agora a gente está retornando novamente. Qual procedimento você mais gosta de fazer aqui com a tia? Escovar o dente. A visitar o dentista é recomendada desde os primeiros meses de vida da criança e pode ajudar a prevenir doenças bucais. Mas para os pequenos, nem sempre a primeira consulta é fácil. Ele teve bastante medo. Era uma coisa nova para ele. Ele nunca tinha passado por uma dentista. Ele teve muito medo. Mas ela teve muita paciência e graças a Deus ele deixou fazer a limpeza bem feita. Uma escavação correta e acompanhamento de rotina ao dentista faz toda a diferença na vida da criança. O ideal que a gente recomenda é que as crianças, os pais as tragam antes de completar um ano de idade. O ideal é que seja ainda quando é recém-nascido. Por quê? Porque existem algumas alterações bucais, doenças bucais, que a gente consegue diagnosticar ainda quando é recém-nascido e a gente já começa o tratamento. Sem falar que a gente já consegue passar informações importantíssimas sobre os cuidados com a saúde bucal. Então a gente consegue passar informações importantíssimas sobre os cuidados com a saúde bucal. Então prevenindo doenças bucais, principalmente a cárie dentária, que é uma doença muito prevalente na infância. O açúcar é um grande vilão na saúde bucal, principalmente quando a criança não faz a escavação após consumir vários alimentos. Hoje o que é mais comum no consultório ainda, mesmo com toda a prevenção, mesmo com todos os estudos, é a cárie dentária. Ela é uma doença e ela é uma doença considerada açúcar dependente. Se a gente consome açúcar na nossa dieta e a gente não consegue realizar uma boa escovação, a probabilidade de desenvolver cárie é maior. Este especialista ainda explica que na hora de escovar os dentes, a supervisão dos pais é essencial. A gente sempre recomenda aos pais acompanharem a escovação dos seus filhos. A gente indica qual o melhor tipo de escova para cada idade. Sempre, desde o primeiro dentinho, usar creme dental com flúor.